A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que eu sou a prova de toxina Conseguinho? Você ainda está por aqui? O cara, esse final de Batman é muito incrível Ah, bons tempos Crocante Eu já superei aquele corpo Tá tentando me contar alguma coisa, morcego? Eu não estou morto Eu nunca estive mais vivo Espera um pouco Isso... Isso é meu túmulo? Não, não, não É pequeno demais Está cheio de mato Cadê minha cabeça? Ah, é mesmo Entendi Esqueceram de mim Muito engraçado, morcego Mas não vai acontecer Sabe Tem piadas que conseguem ser de mau gosto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Viu, meu velho? Você não me matou Fechou Não, quebra? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é o percurso? Alequina Para de soluçar e me arruma um cortejo. Alequina! Alequina! Sei o que está tentando fazer, morcego. Você é minha docina. Acha que isso me assusta? Que choro esquisito, não é? Boa noite, Gotham. Comigo, Vic Vail. Comigo, Klein Woodburn. Então, Glenn. Hoje faz um ano que o Coringa morreu. O que você acha da ocasião? Desculpe, quem? O Coringa. Lembra dele? O cara da interrogação. Ele está morto? Não, não é ele. Desculpe, Vic. Você vai ter que me ajudar. Quer saber? Não importa. Vamos deixar o que está mais indivíduo. Alequina e Reader. Espera seu primeiro filho. Reader e não sei quem. Ah, acho que é o Carada. Reader. Você acha isso assustador, morcego? Quando eu sair daqui, vou usar sangue para escrever meu nome em cada esquina. Vou entalhar meu nome nos corpos. Eu, eu... Ninguém vai me esquecer. Bom, como é que eu saio daqui? Cadê você? Apareça! Vou te encontrar! Munição infinita, assim que eu gosto. Eita, ele virou sozinho. Está sem ideias, morcego. Tem um monte de Batman. Tem um monte. Vem esse, ele partiu. Mostra o que é que manda. Adão, morcego Foi um belo passeio Mas eu vou descer Sabe, morcego Quase me assustou naquela hora Eu? Por que eu ia ter medo de alguma coisa? Você tem medo de virar cinza Você tem medo de ser esquecido E você será esquecido, Coringa Por minha causa Eu sou a vingança Sou a noite Eu sou Batman Tem que enfiar ele ali dentro Ah, tá Entra Entra Não resista, não Não, por favor Não Adeus, Coringa Não, Bruce Não me deixa Por favor Eu preciso de você Ah, esse curou finalmente Do Coringa Está entendendo, Gotham Não existe um salvador Não existe esperança Não existe um Batman Eu venci Não tenho medo, Rey Impossível Sem medo A vida não tem sentido Não Não É um provado Do próprio veneno O que houve? Está assustando tudo Cara, essa cena é muito foda É, é muito foda, cara Batman é foda Ele é forte Tudo vai ficar bem Cuide dele, Tim Cuide de todos Você sempre foi um bom amigo O melhor que eu poderia ter Você estava comigo no começo E agora Vai ver o final também O melhor presente da noite Não acredito que ele apareceu Então, Bruce Se para você não faz diferença Eu fico com o Batman Estão vindo Não, não Você parece assustado, Crane Acostume-se com isso Todo mundo sabe agora Acabou O mundo já sabe E agora? Gotham ainda precisa do Batman Pela última vez E depois Prepare o protocolo Nightfall Tem certeza? Não tem outro jeito, Alfred A confirmação de voz é necessária Marta Entendido, Mestre Bruce Tenha certeza de que suas instruções Tenha certeza de que suas instruções serão seguidas Bom, galerinha Como vocês viram Esse foi parte do final do jogo Porque libera o protocolo que Nightfall Para poder realmente mostrar o final do game Eu nem lembrava disso Eu nem lembrava disso Para falar a verdade Por isso que eu não me preocupei Em fazer Nenhuma dessas missões aqui Mas agora no final Fui gloriosamente lembrada Que você precisa prender 7 Né? Você tem que ir mais do que 7 Né gente? Tá vendo que são bastante Então você precisa fazer Pelo menos 7 Prender 7 Dos mais procurados Para poder ativar o protocolo Nightfall Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer 7 Vou escolher aqui aleatoriamente Não tão aleatório sim Na verdade Essa da torre eu não vou fazer Essa aqui das bombas também não Vou ficar assim Mais nos personagens Vou fazer do pinguim Do duas caras Essa aqui da criatura da noite Goten chamas Que eu acho que é o vagalume Né? Cordeiro para o sacrifício Vou fazer esses aqui Amigo necessitado Que eu acho que são assim Uns mais de historinha Mais bacana Os outros é muito Só diária Né? Você destruir essas torres Acabar com esses pontos vermelhos Aí que vocês estão vendo Então como assim Eu realmente não lembrava disso Que precisava Vou fazer o que? Eu vou jogar Vou gravar Né? Essa parte Se vocês quiserem ver Vocês deixem aí no comentário Ó ideia Mostra lá para mim Como é que foi A busca pelo pinguim A busca pelo Pelo vagalume Ou aquela criatura da noite Aquele bicho esquisito Se vocês quiserem ver Vai estar gravado aqui Então é só eu editar e postar Mas aí Pelos comentários São vocês Meus inscritos Lindos Cheirosos Maravilhosos Que vão decidir Se querem ver ou não Mas aqui nesse vídeo Eu já vou aproveitar E mostrar para vocês O final do jogo O final de Batman Arkham Knight Bora! Bom, galerinha Conforme eu prometi Agora mesmo Voltando aqui Com o Batman As duas caras Fiz esse cara da noite Criatura da noite Fiz esse cordeiro Para sacrifício Que é um personagem Que eu nunca nem ouvi falar Fiz o vagalume O pinguim Fiz esse crime perfeito Que foi bem interessante Ajudei o amigo necessitado Que é o Luz Então eu dei uma limpada Na cidade Agora eu posso Ativar o protocolo Knightfall E ir para o final do jogo Então bora lá Alfred, enviei o Batwing Estou indo para o ponto De encontro do DPGC Eu já estou logo aqui Pertinho Batman está cansado Uma cena muito linda Essa E triste De humor Quandoosaurus É É Eu Uma multidão, né, Mansão Wayne? Ainda tá gravando? Tem certeza de que deseja fazer isso, Mestre Bruce? Preciso fazer. É a única maneira de protegê-los. Muito bem. Bruce Wayne, que agora todos sabem ser o vigilante mascarado Batman, acaba de entrar em sua casa e não quis comer... Nossa, acabou com a mansão, velho. Uhul! E foi isso o que realmente aconteceu. Foi assim que o Batman morreu. Bom, galerinha linda, esse foi o final do nosso glorioso Batman Arca Rankinite. Obviamente que não é o final estendido, né, porque eu não completei todas essas missões aqui, que ainda tem pra fazer, ó, do charada, das torres. Tem essas missões secundárias aqui, mas esse é o final do jogo, ok? É o final dele. Obviamente, na minha opinião, Batman não morreu, ele só fez aquilo pra poder se proteger, proteger as pessoas que conhecem ele, né. Pelo menos é isso que eu penso. Então, esse é o final glorioso dele. Tem um final estendido, que mostra umas coisinhas ou mais, aí dá, tem um finalzinho assim, olha, ele tá de volta. Mas, é final estendido, né, é pouca coisa. Só que quando a gente prende o charada, por exemplo, aparece a mulher gato, tem todo o climinha. Então, tem uma coisa ou outra que é realmente diferente, mas não pé, não é, não deixe de ser aquilo ali. A emoção explode, Batman tá morto, é aquilo lá que mostrou no final pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Caso bata muita curiosidade de ver esse final estendido, me falem nos comentários, que, de repente, eu gravo pra vocês, com o maior prazer do mundo, tá bom? Então, é isso aí, galerinha. Obrigada por terem acompanhado até aqui e até a próxima. Até o próximo jogo que eu vou fazer gameplay, que ainda estou pensando. Mas foi muito bom jogar Batman. Beijinho pra vocês. Inter.